Domingo das Bruxas Versão Brasileira Alamo Versão Brasileira Alamo Versão Brasileira Alamo Desculpe, eu não tentava assustá-lo Ajude-me, busque a retenção O senhor gostaria de fazer uma confissão? Venha Quanto tempo faz que o senhor não confessa? Já não me importa mais o meu destino É contra as leis de Deus e da natureza que eu prossiga assim Eu quero morrer Por favor, não quer começar pelo começo? Eu só peço a paz A paz eterna Continue, filho Eu só peço a paz E agora, como sócia júnior desta firma de advocacia, não pense que a vida vai passar a ser moleza para você por aqui? Claro que se precisar de alguma coisa Ah, sim, uma coisa Aliás, a única que me levou a analisar todos aqueles contratos noite adentro A minha chave do banheiro executivo Parabéns Obrigada 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 A CIDADE NO BRASIL Vem cá, querido. Lindo. Vem, mamãe. Vem. Oh, meu amor. Como foi seu dia? Vem, mamãe. Vem. Ah, Terry. Você quase me mata de susto. Desculpe, não foi essa a minha intenção. O que aconteceu? Nada, só que... Eu estou com enxaqueca. Algum problema com o trabalho ou o quê? Não, não foi isso. É sobre a minha situação. Eu pensei que nunca fosse possuir um terno. E agora eu tenho cinco. Eu passei de peão a executivo sem o estágio intermediário. Eu só espero que você se habitue. Para mim, você fica lindo de terno. Sente só. Gostoso. Não, eu quero dizer que já não tenho mais calo nenhum. É como se me tivessem relegado a uma vida de preencher contratos e negociar com sindicatos. Eu sei como se sentem nesses últimos meses, mas o negócio está tomando jeito. Quer saber a coisa mais cansativa que eu fiz hoje? Trocar o filtro da máquina de café. Não tem mais graça. Eu quero chegar em casa cansado. Mas cansado de verdade, de tanto trabalhar. Pois então faça. O quê? Você acha que seria mais feliz voltando a trabalhar no campo? Então vá. Dá uma ligada para o Brian. Tenho certeza que ele pode cuidar do escritório. O que nos falta é um pouco de espontaneidade. Você sabe que não daria certo, porque eu detesto espontaneidade. Bom, pode ser um bocadinho de espontaneidade. Você não estava com o Chaké? Eu estou. Mas o resto está em forma. Oh, bandidão. Vem cá, vem. Vem cá. Alô, linda. Jerry. Olá. Não vamos falar nada. Ei, ei. Não tem ninguém em casa? Oi, Slater. Ei, Jerry. Ah, eu vim interromper alguma coisa? Deixa pra lá, Slater. Pontualidade não é tudo na vida. Suflê ou não suflê, eis a questão. Ai, eu esqueci. O quê? É a nossa aula de culinária. Como assim esqueceu? A aula de hoje é pratos que levam creme, calorias que contam. Slater, há anos que você faz esses cursos e eu nunca vi você cozinhar. Ainda estou me aperfeiçoando. Mas o dia em que eu cozinhar vai ser de tirar o chapéu. Ele só faz o curso por causa da mulherada. Ah, sim. Pelo menos eu tenho certeza que elas sabem cozinhar. Aprontem-se. Bem, Jerry e eu estávamos pensando em sair um pouco pra comemorar. Pra comemorar o quê? Consegui a promoção. Ah. Linda. Puxa fantástico. E eu aqui reclamando do meu destino. Nesse caso, você paga a conta. And when you hear the laughter, right after the rain, listen to the happiness, think of me again. Have thoughts of me when nature's in the air, and the smell of life is everywhere, just think of me and I'll be there, just think of me, please think of me. É também meu clube predileto, mas já faz meses que não voltamos para cá. Andaram viajando? Ah, não. Nós morávamos aqui, bem no centro, mas nos mudamos para a ilha de Devlin. Ilha de Devlin? Não é aquela que fica ao largo do carro? É, exato. Eu sempre quis saber que tipo de gente morava naquela ilha. Ah, eu diria a gente como a gente. Ah, meu nome é Josh. Oi. Essa aqui é Debbie, minha mulher. Eu sou o Jerry, essa aqui é minha esposa limba, e esse aí é... Afinal, o que você é mesmo aí? Bom, eu me considero uma espécie de estepe de confiança da família. Esse é o Slater. Mas me fala mais um pouco sobre essa ilha. Bem, a população não é muito numerosa. Tem gente bastante, mas na maioria casais mais velhos que vivem lá há séculos. Temos um mestre de obras. Acho que vai trabalhar naquilo até o juízo final. Escuta, tem alguém contratando esse tipo de serviço de fora? O Jerry é empreiteiro. A mão de obra costuma ver da cidade. Uma vez, quando eu era criança, eu estive na ilha de Devlin. E me enchi de ortiga pelo corpo todo, em lugares que prefiro nem dizer. A menos que alguém queira ouvir, né? É, esse é um tipo de investimento que realmente vale a pena. O que achou dos marcianos? Umas doçuras. É o doce que meu dentista me proibiu. Ah, você lembra quando dançamos no enterro de entre a loura e a morena? Não, foi o vendedor de luzes. Bem, você não deve lembrar mais, mas... Nessa noite você me beijou. Foi o melhor beijo que eu já ganhei. E pensar que eu caía nesse papo furado. E quando você perdi o salto de suas próprias peças... Não pense de mim. Não pense de mim. Só lembre-se do bom tempo. Que pena que acabou. Ela tem uma voz bonita, não tem? Vamos sentar? Vamos falar mais do lugar. Bem, pessoal, já vou indo. Cuidado, vê se não se acede. Obrigado pela dança. Tchau, Sleta. Meu bem, eu quero que prestem atenção. O Josh e a Debbie estiveram me falando desse lugar. Como é que é mesmo o nome do lugar? É, Bay Cove. É uma pequena comunidade situada no lado sul da ilha. Se estão procurando um lugar. Bem, eu trabalho na cidade. Me parece fora de mão morar. Nós também trabalhamos na cidade. Não é o que parece. No começo também pensamos que fosse ser um desastre. Mas a balsa leva só 45 minutos. 45 minutos? Como vão as compras? Bem, é questão de usar o tempo de uma maneira mais criativa. Sempre dá para entrar no mercadinho na hora do almoço. A tranquilidade da ilha traz consigo alguma coisa que... Bom, é melhor que vocês vejam. Não custa dar uma olhada. Acho até que tenham comigo um cartão do nosso agente. O nome dele é Bobby Holden. Acho que ele tem uma casa à venda. Seria bom que tivesse gente da nossa idade lá. Vão pelo menos fazê-lo uma visita. Encontrando a casa dos meus sonhos, eu vou. Por enquanto, eu gosto do pombal. Mas gosta do quê? Pichinche, igual nunca mais. Isso é loucura. Eu aqui trabalhando numa construtora tenho que ficar vendo todo mundo ganhar em cima dos meus investimentos enquanto nós entregamos nosso dinheiro todo mês à dona de um cortiço. Nossa casa não é um cortiço. Linda, nós não estamos mais no colégio. Chegou a hora de crescer e investir numa casa. Está certo, mas numa ilha, isolados do resto do mundo. Eu passei a minha vida toda nesta cidade. Não estou interessada. Mas e as crianças? Para elas, será um verdadeiro paraíso. Terão lugar para brincar. Jerry, nós não temos filhos. Ahá, você notou? Notou a falta dos pezinhos engatinhando no nosso linoleon, né? Jerry, eu sei. Eu sei de tudo. Sei que é o último lebon, mas tudo isso eu já ouvi antes. Linda, nós teremos filhos nem que eu tenha que alugar. Existe uma cláusula. A proprietária é uma senhora de idade que perdeu o marido há pouco. Ela mora na casa há séculos e não está mais em idade de procurar casas novas. Bem, eu fico na dúvida, Sr. Holden. E isso não me parece muito certo? Há um barracão no fundo. Cozinha, banheiro e entradas separados. Ela ficará completamente isolada. Não era bem isso que a gente tinha pensado. Mas eu desconfio que não conseguirão encontrar nada igual a isto. É um charme. Além disso, tem mais de 100 anos de idade. Olson, vou ser franco. Sinceramente, não sei onde pretendem achar uma casa com este charme. Três alqueires e vista para o mar a este preço. O que você acha? Vale a pena dar uma olhada, né? Amanhã estaria bom? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SEDE ACRETO A CIDADE NO BRASIL O QUE ME DIZ? OH DEUS O LUGAR É MUITO BONITO MAH EVEN SEJA HORA DE UMA MUDANÇA DELÉS ALÉM DIAS, SUA ALEGRIA CONTAGIANTE O negócio está fechado. A CIDADE NO BRASIL O negócio está se embolorando. Quer ordem? Vamos jogar fora. Não, não, não. Está ficando louca? Você não vai entender nunca, né? Essa aí a equipe do Red Sox de 64, completa. Seria um sacrilégio jogar isso fora. Vamos lá. Fala o nome e eu digo o que você quiser saber. Sereno Ed Whitewood, 1964. Sereno Ed jogava ao lado do lançador, média de bolas 278, 142 tacadas, 17 voltas no circuito e 78 RBs. Protesto mantido. O que eu ganho? Agora deixa eu mostrar de onde tiraram o seu apelido. Sabe que assim não vamos acabar de desempacotar nunca? Parece que tem alguém aqui dentro. Com certeza é a Beatriz. Ela tem que parar de passear o tempo todo aqui dentro como se a casa ainda fosse sua. Oh, meu Deus. Nós não pretendíamos vir incomodar. Viemos só trazer um presentinho de boas-vindas. Ah, obrigada. É muita gentileza sua. Eu sou linda. É que a porta estava aberta. Ora, Nick, a moça é tão jovem, ela não teve nenhuma síncope. Eu sou o Matt Klein e esta é Cleópatra. Meu marido, Nicholas, mas para você somos Nick e Matt. Somos seus vizinhos. Oi, eu sou o Jerry. Oi, Jerry. Já ouvimos falar muito de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito daqui. Já gostamos. Não quer me mostrar como está ficando a casa? Ah, sim, claro. Ah, Jerry, este é um mapa da ilha de Devlin, dados históricos, etc. Eu dobrei algumas páginas. Eu achei que elas podiam interessar para você. Obrigado, mas não precisava ter esse trabalho. Ah, que isso. Você pode retribuir o favor algum dia. Nick e eu estamos falando de uma reforma há anos. Mas sabe como são os homens, independentes como Leitão no freezer. E para dançar precisa de dois, né? Quanto tempo faz que vocês moram aqui em Baycliffe? Ah, é difícil responder. Deixe-me ver. Mudamos para cá assim que nos casamos. Nosso aniversário é no final do mês e vocês estão convidados. Vamos anunciá-lo na festa de inauguração da casa. Inauguração da sua casa. Vocês também vão dar uma festa essa semana, não vão? Mas, claro, todo mundo dá. Fora! 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 Saia daqui, cachorro malvado. Você não tem o direito de ficar aqui. Saia daqui. Fora! Rufus! Ah, vem cá, querido. Devia ter me dito que tem um cão. Tudo bem, querido. Rufus, o que está havendo com você? Ele nunca fez isso na vida. Rufus. Precisamos ir andando. Sejam bem-vindos, hein? Obrigado. Muito obrigado. A primeira impressão que causamos não foi das melhores. Eu acho que somos meio estranhos para essa gente. Nós, estranhos? É. Eles precisam de tempo. Mas você está indo muito bem. Apenas bem? Então, já está indo. O que é isso? Vamos lá. Rufus, queridinho, você me assustou, bandidinho. Rufus, queridinho. Rufus, olha o que você foi fazer. É por isso que não há cachorros na vizinhança. Rufus teve uma briguinha com Cleópatra, desculpe. Rufus, o que você tem? Desculpe. Rufus, vamos, vamos para casa. Desculpe. 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 Amém. Amém. São os únicos esquisitores desta ilha. Eu também acho. Ontem à noite, quando levei Rufus para passear, ouvi a coisa mais estranha. Ou uma espécie de cantoria. Cantoria? É. Devia ser o vento. Talvez. Olha que interessante. O local onde foi executado o último dos bruxos. Um cara chamado Lucas Nobel, queimado vivo em 1722. Aqui tem um retrato dele. Diz onde queimaram o cara? Está no nome. O que poderá significar? Lucas Nobel, o último bruxo executado em 1722, Bay Coven. Os outros membros do Covil nunca foram identificados. Está aí o significado. Vai pelo som e você terá Covil. A cidade chamava Angra do Covil. Covil de quê? Bruxos, você sabe. Um covil de bruxos é como um bando de qualquer coisa. No livro diz alguma coisa sobre a igreja? Gozado você perguntar. Os puritanos construíram essa igreja em 1700. Aqui diz que todos morreram de uma doença desconhecida no espaço de duas semanas um do outro. Puxa. Ei, Jerry, veja. Veja isto. O quê? Melissa Gower, 1734-1741. Deve ser uma parente de Beatriz. Ela disse que teve parentes aqui às gerações. Há apenas sete anos, pobrezinha. Tinha sorte que chegasse aos dez anos naquele tempo. A vida aqui não é mole. Vamos, vamos embora daqui. Diz aqui que o estábulo ficou sendo o armazém geral na virada desse século, certo? É, e o estábulo foi justamente onde queimaram o garoto. Só pode ser este aqui. Eu acho que sim. Vamos dar uma olhada. Tá legal. Vou de casa. Vem, Rufus. Vem. O que que é? O que foi? Eu não sei. Ele não quer entrar. Deixa. Eu vou deixar ele aqui fora. Vem, Rufus. Vem, querido. Legal este lugar, hein? É meio esquisitinho. Deixa eu perguntar para o cara. Peraí. O amigo, boa tarde. O que é isso, hein? Podemos dar uma olhadinha? Acho que não, hein? É meio esquisito este cara, não é? Parece que tem preguiça de falar. Ei, ei. Dá uma olhada nisso. Dois dólares. Mais barato que em Boston. Tá legal. E agora? O que é que a gente faz? Ei, eu acho que é aqui. Vamos dar uma olhadinha? Tá legal. Vem cá. Aonde vocês vão? Vem, vem. Vem. Meu Deus, que lugar. Não tenha medo. Será que convém ficar aqui embaixo? Tudo bem. Eu é que não queria passar a noite aqui sozinho. Isso não tem graça. Tá que tem, sim. Jesus Cristo. Olha só isso. O que será isso? Sei lá. Olha. Isso aqui me dá arrepio. Eu nunca vi nada igual a isso. Ou aquilo. Meu Deus, é incrível. Acho que você não deve. Vem, Jerry. Vamos embora. O que aconteceu? Não foi nada. Mas o que é isso? Vocês não podiam ter entrado. Este é um local histórico. Nós cobramos dois dólares por cabeça. Desculpe. Nós não sabíamos. Pague o homem, Debbie. Não podiam. Bom, não tem mais nada pra se ver aqui. Vem, vamos embora. Ah, mas é fantástico. Eu adoro que gritem comigo. É assim que vai ser a nossa vida aqui, é? É, até que não foi tão sinistro. Rufus? Rufus? O que foi? Ele sumiu. Sumiu como? Isso aqui é uma ilha. Rufus! 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 Mas como foi isso? Ele estava correndo atrás de Cleópatra. Ele entrou na frente do jipe. Eu não pude fazer nada. Eu não sei o que dizer. Meu bem, eu sinto tanto. Mas ele não sofreu. Foi tudo muito rápido. Rufus! 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 É isso. Eu não estou brincando, Slater. Essa gente é esquisita. Rufus! Rufus! Eu sei que eu vi. Ah, você está falando sério, não? Desculpe. Eu não queria. Mas olha, sempre lhe resta voltar para a cidade. Não, não dá. Jerry ama esse lugar. Eu queria que você visse como ele está feliz. Ele devia de me julgar maluca se eu lhe dissesse isso. Eu não comentei nada com ninguém. Eu sei que posso confiar em você. Oi, Slater. Como vai? Ei, Jerry. Ainda faltam muitos preparativos para a festa de hoje. Você vai ter que nos dar licença. Você não se importa, né? Ah, que nada. Fiquem à vontade. Eu ia dar uma volta a conhecer um pouco a ilha. Voltarei na hora da festa. Tá. Tchau. Jerry, que modos são esses? Ele veio de longe para nos visitar. Mas ele não disse que vai ficar para a festa? Por que de repente esse seu interesse por festas? Principalmente com essa gente. Pera um pouquinho. Vê se fala mais baixo. Como pode ser tão ingrata? Essa gente tem sido maravilhosa conosco. Tudo o que eles querem é que a gente se sinta bem. Que a gente se sinta mais à vontade. À vontade? Como posso me sentir à vontade com Beatriz sempre no meu pé, ouvindo cada palavra que eu digo? Ela não quis deixar Slater entrar em casa esta tarde. Afinal, Jerry, qual é o problema dela? Não há problema algum, linda. Como? Eu tenho uma notícia. Eu ia esperar a hora da festa para lhe contar, mas talvez agora seja mais indicado. O quê? Eu vendi a firma. O quê? Eu vendi a firma. Eu não preciso mais dessa vida. Nossa mudança me deu provas disso. Meu Deus, Jerry, essa é uma decisão vital para nós. Não acha que devia primeiro ter me consultado? Eu queria fazer uma surpresa. Pois é. Conseguiu. Brian mandou avaliar no começo da semana e já na quinta-feira tivemos uma oferta. Você se matou por essa firma. Eu era escravo dela, isso sim. Este é o nosso lar. Quero viver aqui eternamente. Quero viver aqui eternamente. Santo Deus? Quero viver aqui agora, vamosворos. Bedou do pan. Terceiro peça ao nosso caminho. Vamos. Provação sobre um Samewедo. Me desculpe. Desculpe, mas aqui no fundo ninguém entra. Eu queria saber, preto é a única cor que vocês têm? Eu procurava rosa ou azul. Obrigada. Obrigada. É, chegou bem na hora de me ajudar com isso aqui. O que achou da ilha, por enquanto? Ah, eu já sei tudo que há pra saber sobre a ilha, menos uma coisa. O que? Toma, fica pra mim. Queria saber onde essa gente se enterra. Sei que a vida por aqui deve ser saudável, mas será que por aqui ninguém morre? Do que você está falando? Bem, eu passei o dia inteiro quebrando a cabeça. Só tem um cemitério na ilha e desde 1783 que ninguém mais foi enterrado nele. Ah, acredita em mim agora. Olá, como é seu nome? Não precisa ter vergonha. Meu nome é Linda e este é Slater, meu amigo. Oi? Linda, eu preciso falar com você. Linda, estão todos esperados. Já vou. Vem. Vamos, pegue aquele prato. Por favor, um momento da sua atenção. Ah, obrigado, Jerry. Linda. Nós somos todos gratos a vocês dois por esta oportunidade de dar-lhes as boas-vindas. E agora que voltamos todos a nos reunir, Darcyon conta com certeza de que somos uma comunidade cuja força vem da união. E eu penso estar falando em nome de todos e espero que encontrem felicidade e prosperidade entre nós. Bem, para sempre. Saúde. Obrigado. Muito obrigado a todos. Eu só queria dizer que... Eu sinto que Linda e eu... Realmente encontramos nosso lugar aqui. Não é, Linda? Eu atento. É o telefone tocando. Sir, vai ser... Linda, o que você sabe dessa senhora? Não é muito. Eu sei que ela é viúva, acaba de perder o marido e... É? E onde enterraram? Escute, amanhã eu vou estudar essa coisa mais... Slater, telefone pra você. É, com licença. Esta colcha contém toda a história de Bay Cove. Todos seus nascimentos, mortes, tudo, enfim. Ela tem mais de 300 anos. É linda. Sabe fazer colcha? Nem costurar, eu sei. Então venha, vamos lhe ensinar. É simples como despejar melado fora do marido. Acho que não tenho jeito pra coisa. Oi, você deve ser Eduardo. Ah, você me trouxe uma coisa? É um presente de boas-vindas. Você não deveria brincar com animais mortos. Não acha melhor achar um lugar pra enterrá-lo? Linda, você viu meu cachecol? Não, por quê? Você já vai? O que foi? Minha mãe, ela está no hospital. Outra vez? É, o hospital deve ter conseguido seu número com o meu serviço de recados. Não deve ser nada sério, como sempre. Mas eu preciso ir. Tem uma balsa que sai em cinco minutos. Nick, Slater pode ir no seu jipe? Claro, a chave está no contato. Obrigada. Vamos. Obrigado. Disponha. Tome cuidado. Me ligue à noite, eu estarei em casa. Me ligue à noite. Me ligue à noite, eu estarei em casa. Me ligue à noite, eu estarei em casa, 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 eu estarei em casa. Ela não estava no hospital. A mãe de Slater. Quando a encontrei no enterro, ela me disse que a polícia ligou no meio da noite para lhe dar a notícia. Ele disse que ela estava no hospital. E daí? Eu acordei às quatro horas da manhã e você não estava na cama. Eu não consegui dormir, tá bom? Então eu desci e vim trabalhar na planta dos Klein. Por que você não me olha mais? O que? Por que você não olha para mim? Pronto. Agora estou olhando, tá ok? Nós já não somos os mesmos. Você mudou. Eu sei. Eu sei que eu tenho sido egoísta. Me desculpe. Linda, eu te amo tanto. Eu não quero perder você. Você não vai me perder. Eu sou o que é. Eu estou bem. Linda, você já está pronta? Oi, vem Debbie. Nós ficamos de tomar a mesma balsa. Linda! Você está mesmo bem? Esquecemos de mandar os documentos para o corretor. Estou falando sério. É uma batalha jurídica das suculentas. Todas essas ilhas ao norte da Baía dos Patos, sem sonhamento nos últimos cem anos. É, razão a mais para entregá-las ao sócio majoritário. É o tipo da causa que pode levá-la ao topo. Não faltará emoção. Batalhas jurídicas, litígio. Não faltará nada. Ah, eu adoraria, claro. Mas acaba de ser promovida. Eu não vejo... Quer esperar mais seis anos por sua próxima promoção? Você deve ser a pessoa indicada. Deve ser por isso que o Wesley quer vê-la. Sim? É pra já. Sua vez. Dá-lhe. Você aceita um chá? Sim. Não, não, obrigada. Não estou a fim. Então? Como vai indo a casa nova? Quase em ordem? Já, sim. Foi... Foi um projeto e tanto. Bem, essa ilha é um lugar muito lindo. Sim. Como sabe, é uma das ilhas incluídas no projeto de zoneamento. Linda, quero ser franco com você. As pessoas que moram nessas ilhas são, bem... Digamos... Apenas procuram o isolamento. Eu percebi. Zoneamento é um assunto muito delicado. Afinal, para a maioria dessa gente, significa um aumento nos impostos. Aos olhos deles, representamos o lado errado da lei. E o senhor acha que eu, como residente... É, sua presença poderia facilitar bem as coisas. Exercer grande influência. Eu podia organizar reuniões com os moradores em casa depois do expediente. Não, não, não. Nem pensar. É muito mais importante que isso. Não posso frisar o bastante sua importância para a nossa firma. Esse é um dos nossos maiores projetos. Quero você lá em tempo integral. Pelo menos nas próximas semanas. Dadas as circunstâncias, considero você a pessoa mais indicada para o cargo. Meus parabéns. Queria falar comigo? Oh, não. Eu estou esperando o senhor Holden. Holden sou eu. Como disse? Diz que sou o senhor Holden. Oh, não, não. O senhor Holden que espero é... Ele tem cabelos claros, 35 anos. Bob. Bob Holden. Bem, nós aqui só temos um senhor Holden. Meu primeiro nome é Thorne. O senhor não entendeu. Preciso falar com o Bob Holden. Eu devo ter um cartão dele aqui comigo. Ele é nosso corredor e acaba de nos vender uma casa na ilha de Devlin. Bem, como disse, eu sou o único Holden aqui. Nossa agência não trabalha com propriedades na ilha de Devlin. Senão, já estaríamos falidos. Há mais de 20 anos que não aparece uma casa para vender. Aqui está meu cartão. Veja, toma. Eu... Eu não estou entendendo. Perdão. Desculpe. Terry! O que você está fazendo? Terry? Oi, Linda. Como foi o seu dia? O que você está fazendo? Uma limpeza. Seus cartões de baseball. Achei que era hora de abrir mão do passado e começar a aceitar nossa vida nova aqui. Há muita coisa na nossa vida que eu estou achando difícil de aceitar. Terry, precisamos conversar. Ele era uns 10 anos mais velho e 10 centímetros mais baixo. Afinal, o que está havendo? Não, isso deve ter uma explicação. O que você vai me dizer? Que era um parente? Não, não era. Não existe explicação. Espera aí, não lembra que o Holden disse qualquer coisa sobre um emprego num daqueles armazéns reformados perto do cais? Quanto a esse outro sujeito, eu não sei. Holden é um nome bem comum. Jerry, estão fazendo uma brincadeira de muito mau gosto. Já é demais o número de coincidências. Todo mundo detesta Rufus e de repente Rufus é apropelado. E Slater! A mãe de Slater nem chegou perto do hospital. Eu não sei explicar por que a mãe de Slater não estava no hospital. Só sei dizer que ninguém está querendo nos prejudicar. Quero voltar a morar na cidade. Vamos vender a casa e partir. Nós não podemos vender a casa, entendeu? Investimos nela até o nosso último centavo. Por que essa cisma de repente? Olha, eu sei que você passou um mau pedaço, mas, poxa vida, dá um tempinho, meu bem, ok? Vamos. Eu sinto muito. Se dentro de algumas semanas você não mudar de ideia, pôremos a casa à venda e voltaremos a morar na cidade. Está bem? É só você me dizer e partiremos. Eu pensava que as coisas iam mudar para melhor. Eu sei que andei protelando sua ideia de formar uma família... Ah, linda, eu não sei se agora seria o momento. Mas não é isso que você sempre quis? Não vamos falar disso agora. Eu faço um trato com você. Se você se esforçar um pouco mais, eu farei o mesmo, ok? Ótimo. Olá, Eduard. Por que você não está em casa? Já é tarde. Você está triste? Eu tive um mau dia. Não se preocupe. Logo tudo isso acaba. O que quer dizer? Ei, espere um pouco! Esse não é o cachecol de Slater? Eu tenho uma boa noite. Procura alguma coisa? Oi, Eduard. Oi, Eduard. Oi, Eduard. Oi, Eduard. É mais fácil do que eu pensava. Você errou um ponto. Veja como é. Que bagunça. Mais café? Oh, querida, obrigada. Obrigada. Aos homens. Impossível viver sem eles. E com eles. Eu disse. Como ele está mudado. Você diz a barba? Também isso. Antes era preciso suborná-lo para ele sair de casa. Olhe para ele agora. É a bebete da festa. Só vou encontrá-lo quando é hora de dormir na cama. E ele só quer saber de dormir. Vai mal, hein? Eu não tenho me mostrado exatamente receptiva, eu sei. Desde o que aconteceu com Rufus e Slater. Eu juro que se não o conhecesse, diria que estava tendo um caso com alguma outra mulher. Quem você acha que é? Matt ou Beatriz? Oh, não. Chego a pensar que é uma provação para um casal viver num lugar isolado como este. Notei que Josie vem se portando de uma maneira curiosa. Também? Eu não sei. Por isso, é bom vocês morarem aqui. E é bom ter vocês. Linda, espere. Eu não sei se está certo ficar fuçando. Ah, que isso, Debbie? Nossa, isso aqui parece um museu. Linda. É o dormitório deles. Veja só, Debbie. Onde será que arranjaram isso? Tintura para cabelo cinza. Veja isso, não é bonita? É curiosa. Nicholas e Madeleine Klein. Casados 7 de agosto de 1703. Deve ser coincidência. Se fosse verdade, eles estariam com 300 anos, não é? Debbie, lembra o que eu disse? Há aquilo sobre eles. Sobre a morte de Slater e o velho lá de cima. Talvez isso explique tudo. O que eles estão fazendo aqui? Por que não descem e vêm participar da festa? Estávamos só admirando esta coxa tão bonita. Jerry. Jerry, acorde. O que foi? Debbie e eu descobrimos uma coisa esta noite. Olha, pode ser a coisa mais maluca que eu já disse em toda a minha vida. E não espero que você me entenda, mas... Mas eu acho que Matt e Nick estão com 300 anos. É sim, é verdade. Nora, como é que você quer que eu reaja a uma coisa dessas? As dicas são tantas. Primeiro eu vi aquela coxa. Trazia a data de hoje, casados no dia de hoje, com o nome deles há 300 anos. E veja isto. Tintura cinza. Encontrei na penteadeira do quarto deles. Entenda, Nicholas pinta o cabelo para parecer mais velho, porque ele não envelhece. Mas aqui não está escrito cinza. Está escrito castanha. Eu não entendo. Juro que dizia cinza. Olha, linda, eu sou um cara sensato, não sou? Então eu quero que você olhe para mim. Eu não estou mentindo. Eu quero que você olhe nos meus olhos e me diga que acredita que eles têm 300 anos. Eu só sei o que eu vi. Pois bem, sim, sim, eu acredito, acredito. Eu quero que você olhe nos meus olhos e me diga que eles têm 300 anos. Eu quero que você olhe nos meus olhos e me diga que eles têm 300 anos. Oi. Oi. Está tudo bem? Entra. Não, 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 pode deixar. Eu sei que isso vai parecer loucura, mas... O que é, Nick? É o Jerry, a linda. Ah, olá. O que é? Oi, Matty. A linda acha... Por que você não fala para eles? A linda me disse que... Há quanto tempo vocês são casados? Hoje faz 31 anos. Linda, é de opinião que você e Nicholas têm 300 anos. Não pode negar que seus nomes estão naquela coxa que eu vi lá em cima. Você viu nosso nome? Mas, meu bem, tem havido Kleines nessa ilha há 300 anos. Isso não significa... Nick, mostra a sua habilitação. Isso não prova nada. Pode-se comprar uma licença falsificada em qualquer esquina. E você? Matt é a abreviatura de Madalena, não é? Querida, meu nome é Marta. Viu, eu disse para você que tudo tinha uma explicação. Desculpe incomodar. Sem problema. Então, boa noite. Pensei que podia confiar em você, mas você só me humilhou. Linda, isso é ridículo. Você já está quase no fim do projeto. Não me importa. Foi um engano. Minha imaginação dispara nesse lugar. Preciso trabalhar na cidade. Alô? Linda, telefonei para saber. Como vai dizer que estou orgulhoso? Oh, Sr. Wesley, foi bom o senhor ligar. Olha, eu resolvi que não preste para esse projeto. Bobagem, bobagem. Afinal, faltam poucos dias para fechar o negócio aí na ilha. Vamos tocando em frente. Algo de novo a relatar? Não, senhor. Vamos ficar em contato, sim? Sim, senhor. Tenha um bom dia, viu? Até logo. Linda, para com isso. Beatriz, em que ano você se casou? Em 1933. Em 1933? Mas é claro. O que foi feito do seu marido? Meu marido? Ele morreu. Por que pergunta dele? Onde ele está enterrado? No cemitério. No fundo da antiga igreja. Isso não é verdade. Veja por si, se faz questão. James Gower, 1904-1987. Olá, Raquel. Eu botei seu nome na boneca e olha o que aconteceu com ela. Meu Deus, o que é isso? Uma alma penada. É pena. O que aconteceu? Eles me obrigaram. Quem? Os outros. Eu disse que ela era boazinha, mas não quiseram acreditar. Ela não quer fazer mal a ninguém. Não é? Não, claro que não. Leve-se recado para eles. Onde a arranjou? Parece velha. Meu pai que fez para mim. Não pode ser. Parece uma antiguidade. Ela deve ter 200 anos. Quantos anos você tem? Eu pareço quanto? Nove ou dez. Não tenho certeza de mais nada. Mas o mundo seria chato se a gente tivesse certeza de tudo. Não é? Não tem certeza de mais nada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?